Alguém Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegancia discreta de tuas meninas Ainda não havia para me irritar-lhe A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração E só quando cruza Ipiranga e Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto É que nasciso acha feio que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E forte onde o difícil começa, faz do que não conhece Quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprendi de pressa de morte e de realidade Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso Do povo oprimido nas vilas, nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói Coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Panaméricas de Áfricas Utópicas Túmulo do samba Possível novo quilombo de zumbi Que os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir numa boa E novos baianos te podem curtir numa boa E novos baianos te podem curtir numa boa